Fala galera, bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, hein? Dessa vez juntamos nossas duas CCs Aro 10, tá? A partir de 1985 a CCs começou a sair com roda de plástico, no caso da Aro 10, né? E foi aí até o final de produção, tá? Essas duas aqui tem pintura original, tá? Essa eu acredito que seja 87, e essa aqui eu acredito que seja no máximo 89, 90, tá? Mas ambas são pinturas de fábrica, tá? Ó, essa aqui tá com os adesivos da 87, né? Pra ser uma bela duplinha, né? E essa daqui tá com pneus normais, piccolo, originais, né? Com câmara de ar E essa daqui tá com pneus originais, levourinho e maciços, tá? Ó, essa tem cobre corrente Essa já não tem O pé de vela dessa é branco Dessa daqui é cromado Né? Essas detalhes são em branco Essa maioria dos detalhes são em branco Mas tem detalhes pretos também Então Elas são um pouco diferentes, né? Esse vídeo é bem rápido Queria mostrar pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo Lauro's Bikes Tchau 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 Tchau